Rosa, morena, onde vais? Morena, rosa, com esta rosa no cabelo e estandar, de moça poça. Morena, morena, rosa, morena, onde vais? Morena, rosa, com esta rosa no cabelo e estandar, de moça poça. Morena, morena, rosa, rosa, morena, o santo está esperando, e esperando pra te ver. Deixa de lado essa coisa de trincosa, oh, anda, rosa, vive, vem. Deixa de lado esta banca, e vem pro samba e vem sambar, que o pessoal está cansado de esperar. Oh, rosa, morena, onde vais? Morena, rosa, com esta rosa no cabelo e estandar, de moça poça. Morena, 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 rosa, morena, rosa, com esta rosa no cabelo e estandar, de moça poça. Morena, 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 rosa, morena, rosa, morena, o santo está esperando, e esperando pra te ver. Deixa de lado esta coisa de trincosa, oh, anda, rosa, vem me ver. Deixa de lado esta banca, e vem pro samba e vem sambar, que o pessoal está cansado de esperar. Oh, rosa, que o pessoal está cansado de esperar. Morena, rosa, que o pessoal está cansado de esperar. E o rosa?